Oi, negas, tudo bem? Vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês as minhas comprinhas lá no Braz, tá? Eu fui no Valtier, no Valtier Premium, eu fiquei andando ali pelas ruas, só que eu fui meio tarde, eu gravei um vlog até, inclusive, se você não viu, só procura aí no canal que tá bem fácil, é dois vídeos antes desse. E é isso, eu já vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Vou deixar o videozinho passando aqui do lado, provando os croppeds e tal, pra vocês verem como fica no corpo, tá bom? Gente, a primeira blusinha que eu comprei foi essa aqui, ó, é um croppedzinho, na verdade, de tricô de crochê, ele é bem bonito, vou ver um pouquinho mais pra cá pra vocês conseguirem ver como que ele fica, e ó, ele é bem bonito, ele é branquinho, tá? Na verdade, eu acho que é off-white que fala. Foi R$30,00, foi no Shopping Valtier Premium, que eu comprei. Eu fui bem tarde, então não tinha muita loja aberta, não tinha muita opção, mas se tiver bastante like, eu volto lá pra ir na feirinha da madrugada, então já deixa bastante like, que aí eu volto e mostro pra vocês também as novidades, tá? Neguinhas, uma coisa, eu não gravei, tipo, nome de loja e tal, porque, tipo assim, lá no shopping você vai andando, sabe? E vai olhando o que te agrada, porque as coisas ficam bem expostas. Ó, nenhinhas, comprei esse cropped aqui, ele foi R$25,00. Ó, ele tem bojo, tá vendo? E ele é essa cor, eu gostei muito da cor dele, achei bem bonito, eu não tenho nada nessa cor. E o modelinho dele é simples, ele ficou esmapando um pouco o meu peito, mas eu vou usar mesmo assim, achei ele lindo. Ó, ele tem esse zíperzinho e foi R$25,00. Achei top, bem bonito. Esse aqui, que eu usei não se arrume comigo, é... deixa eu mostrar pra vocês. Ele parece um sutiã, e o preço dele lá é tabelado, viu? Eu fiquei procurando, porque eu queria achar por R$20,00. E eu rodei o voucher todinho, todas as vezes que eu vi esse cropped, eu perguntava o valor R$25,00, 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 em todos os lugares, tá? Então, eu queria achar por R$20,00. Então, foi R$25,00, tal. Eu já usei ele, inclusive, gente, ele tá sujido de leite aqui. Mas é que, enfim, eu usei ele, eu nem coloquei pra lavar, porque eu não tinha gravado vídeo de comprinhas ainda, mas ele é transparente, vocês estão vendo como ele fica no corpo, né? Ele é transparente aqui. E eu uso ele como cropped, tem gente que usa como sutiã. Enfim, foi R$25,00. Foi pra cá que eu já vou lavar. Comprei esse cinto aqui, eu não tenho nenhum cinto. Aí eu comprei esse aqui pretinho. Ó, foi R$10,00 na barraquinha, na rua mesmo. Tinha vários, de vários modelos, vários tamanhos. Eu peguei esse aqui, porque... Esse é da Gucci, tá, gente? Muito chique, mexia de todas as marcas. Eu peguei esse aqui preto, porque geralmente é dourado, né? Ou prata, só que os pratas estavam muito escuros. E o preto foi o que eu achei mais bonitinho. E ele é mais fininho, tá vendo? Ele não é tão grandão. Eu gostei dele. Enfim, agora eu tenho cinto, né? Foi R$10,00. Paguei no Pix ainda, gente. Eu me arrependi muito de ter ido tarde. Sério, eu e minha amiga, a gente se arrependeu demais. Realmente não tinha muita coisa, a gente deveria ter ido cedo. Então fica a dica, tá? Comprei essa blusinha aqui. Que eu não sei como que ela vai ficar no corpo, mas... Achei ela bem bonitinha, a cor dela. O azul bebê, sabe? O tecido não é de... Igual esses crópedes aqui, sabe? Ó, ele é bem fininho. Tá vendo? Tem bojo. Enfim, vamos ver se vai ficar legal. Eu comprei. Porque como eu gravo muito vídeo pra vocês, né? Tu sempre com a mesma roupa e é foda. Bem fininha, mas eu achei ela uma gracinha, sabe? Então eu trouxe uma coisinha que eu tive que comprar. Ela tem até cartão. Cantinho das gatinhas. Esse nome aqui, ó. Cantinho das gatinhas. Eu comprei umas roupinhas pro Bela. Tinha muita roupa de menina, mas tinha algumas roupinhas de menino também. E eu tive que comprar, gente, essa sunguinha. Eu achei a coisa mais linda. Olha isso aqui, gente. Que perfeita. Lá tinham as outras roupinhas também, mas não tinha no tamanho do B. Se não ia trazer mais. E ó, a sunguinha. Ó aí, gatinha, gente. Que fofinha também. Tamanho G, tá? Ele tá usando o tamanho G. E foi R$35,00 esse conjuntinho. Eu achei muito lindo, porque eu nunca tinha visto assim. Ele vai usar, com certeza. E também, agora, verão. Que tá pra vir, né? Esse é um top. Eu amei. Esse é o carizinho mais lindo. E eles têm Instagram, tá? É Cantinho das gatinhas, o Instagram. Fica Avenida Vault Share 248. Box 33. Primeiro andar do Shopping Vault Share. Eu andei muito lá. Eu tava, tipo, super na expectativa de, tipo, achar alguma coisa e tal. Mas, sério, tava bem escasso. Assim, tipo, eu não sei. Acho que foi porque eu fui tarde. E não tinha muita opção. Ah, eu vi também, tipo, tinham as roupas que eu vi. Que eram, tipo, bem bonitas. Só que tava fechada a loja. Só tinha o manequim fora, sabe? E a loja fechada. Então, foi bem, tipo, decepcionante. Porque eu fui, como? Na sede de comprar. E quando a gente não quer comprar, não quer gastar, a gente acha um monte de coisa linda, né? Enfim, ó. Trouxe esse cropped aqui, amarelo. Porque eu não tenho nada amarelo. Ele é bem parecido com roxo. Mas a frente dele é mais compridinha, tá vendo? É meio que em V. Ele é bem bonito. Não provei ainda. Vou deixar o videozinho passando do lado aí pra vocês verem. E, ó. Achei bonita a cor dele. Não tenho nada amarelo. E é por isso que... Por isso que eu comprei. Foi... Vinte e cinco ou trinta. Eu não tenho certeza qual que foi o valor. Mas foi no Valtier também, tá? Neguinhas, e por incrível que pareça, foi isso que eu comprei lá no Brás. Sim, gente. Tipo, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco croppeds e uma roupinha pro B. E um cinto. Foi isso que eu comprei no Brás. Vou mostrar pra vocês outras comprinhas também, que eu fiz no shopping, no Tietê Plaza, quando a gente tava voltando. Eu passei lá pra comprar uma colherzinha pro B, que nem tá aqui mais, ó. Colherzinha, né? Que agora ele tá... Ele tá comendo. Eu comprei aquelas colherzinhas de silicone pra ele, sabe? Essa aqui foi da... É da marca da loja mesmo. Le Biscuit. Sei lá. Essa marca aqui. É uma... Toda de silicone transparente azul. Ela é bem boa. E aí, eu fui na Renner pra dar uma olhada. Eu queria... Eu quero muito aquela calça wide leg. Nossa, gente. Eu quero muito uma calça daquela. No Brás tinha um monte. Só que lá você não pode provar. Então, tipo... A gente ficou muito assim de comprar. Você não pode provar, porque a maioria dos lugares não tem provador. Mas você pode depois trocar, né? Só que, tipo assim, devolver o seu dinheiro, eles não vão devolver. Então, eu fiquei meio assim de comprar. Falando, nossa, gente, meu cabelo... Hoje era aquele dia, tipo assim... Ou eu lavava ou eu gravava vídeo. Então, eu prefiro gravar vídeo pra vocês. Hoje eu tirei o dia pra fazer uma faxina na casa. A casa está limpíssima. O Bernardo está dormindo. Já fiz janta. E aí, eu aproveitei. Já dei banho no Bernardo. Já tomei banho, né? Que tomei banho junto com ele. E já fiz janta. E eu aproveitei pra gravar pra vocês. Então, ignora esse cabelo. Hoje ele não tá bom, não. Inclusive, eu acho que eu vou pintar ele essa semana. Enfim, vai acompanhando aí no canal. Então, a tia tá falando da calça, né? Então, lá tinha vários modelos. Só que eu fiquei muito assim de comprar. Tava custando 70, 90, depende. Tinha um... Tinha um box lá que tinha uns jeans muito lindos. Umas calças muito lindas. Só que a menina foi uma cavalo. Uma ignorante mesmo com a gente. Tipo, a minha amiga falou assim... A Japa, né? A Letícia. Ela falou assim... Ah, quanto que tal jeans e tal? Aí a menina, tipo... Nem olhou na nossa cara. Tava mexendo no celular. Aí ela falou... Acho que ela falou, tipo... 3 por 100. Não deu pra entender que ela falou muito baixo. Aí ela... Não quer dizer que lá. Aí a minha amiga falou 3 por 100. Aí ela falou assim... Aí ela pegou e fez assim, tipo... Sabe? Nossa, aí a gente virou as costas. Né, gente? Vamos combinar, né? Isso é louco. Enfim. Aí a gente acabou não comprando e tal. E aí a gente foi no shopping. Pra me tentar uns negocinhos pro beijo. A gente aproveitou a passão na Renner, na C&A, na... Jachuelo. Pra ver a calça. As que tinha lá e lá também não tinham os modelos muito bonitos, não. Enfim. Aí a gente... A minha amiga tava atrasada pro CFC dela. Ela tem muita tira na habilitação. E aí ela tava atrasada pro CFC dela. Enfim. Aí a gente foi fazendo tudo com pressa. Acabou que eu nem provei nenhuma calça lá. E as calças lá na Renner, por exemplo, essa wide leg, tava 140. Inclusive, negas... Deve ter bastante na Lapa, né? Faz tempo que eu não vou na Lapa, gente. Do céu. Vou na Lapa essa semana pra ver uma calça dessa. Que eu quero muito. E aí eu trouxe esse boyzinho aqui pro beijo. Eu achei uma gracinha. Tava R$29,90. E aí tinha uma promoção de 3 bores por 80. Que eu só vi agora. Gente do céu. Ah, mas esse não entrava na promoção, eu acho. Eu não sei. Tava tendo uma promoção de 3 bores por 80, mano. Ai, tudo bem. Foi R$29,90 esse. Olha que lindinho. É de 9 a 12 meses, tá? Tamanho G. Ele não tem nenhum assim. Achei lindo. E esse aqui, gente, eu me apaixonei. Olha só. Tá escrito. Hoje eu vou fazer denguinho, rir muito, ficar no colinho e dormir bastante. Gente, eu achei muito lindo esse aqui. Eu já sei até uma calça que combina. Ai, eu achei lindo demais. Foi R$29,90 também, tá bom? É bem gostosinho o tecidinho, tá? Aí foi isso que eu comprei na Renner. E nessa loja, essa sacola aqui, ó. Essa loja aqui, eles me deram uma sacola desse tamanho, porque... Sabe por quê, lindinhas? Porque além da colher, eu comprei um negócio... Peraí, que eu vou pegar que tá lá na sala. Peraí. Gente, eu comprei isso aqui, ó. Isso aqui, não é aqueles negócios de café da manhã? Tava na promoção lá. Tava R$29,90. E aí eu comprei. Ó, tá vendo? Essas mesinhas de levar café na cama. Sabe essas coisas? E eu consigo até, tipo... Deixar o B sentadinho no sofá. Deixar o sofá mais reto, né? Deixar o B sentadinho. E colocar a comidinha dele aqui. Então eu comprei, porque é multiuso. E também foi uma indireta pro Felipe pra ele me trazer café na cama, né? Inclusive, se você tiver à toa depois desse vídeo, vai lá no meu Instagram. Na minha bio tem um arroba do Felipe. E aí vocês vão lá e mandam no direct. Felipe, faz um vídeo pro seu canal, fazendo café da manhã pra D. Nossa, gente, sério. Achei top, ó. É da Tramontina. É super bom. E... Ah, é maravilhoso. Ó, eu gostei. Foi R$30,00. Eu achei que eu paguei barato. E eu amei. A gente sempre quis ter um desse. Eu e o Felipe, a gente sempre via, assim. E aí a gente sempre quis. E é isso. Eu comprei. E foi isso, neguinhas. Foi isso que eu comprei. Se eu for comprando mais coisas, eu mostro pra vocês, tá bom? Eu pretendo voltar no Braz. Acho que agora, nesse mês de outubro, vamos ver. Pra ir na feirinha da madrugada. Vocês estão me pedindo bastante no vídeo de vlog. E se tiver mais pedidos aqui, já me dá um empurrão. Porque eu vou mais rápido lá. E mostro pra vocês, tá bom? Me sigam no Instagram. Eu tô todos os dias lá. Todos os dias conversando com vocês. Respondendo perguntas. Enfim, gravo risos. Um monte de coisa. Então me segue lá pra vocês ficarem mais pertinho de mim ainda, tá bom? Porque no Instagram é mais rápido. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita e clica em gostei nesse vídeo. Que me ajuda muito, tá bom? Comenta o que você achou. Comenta se é pra mim na feirinha da madrugada ou não. Comenta se você costuma ir no Braz. Se você é de São Paulo, né? Se você tem vontade de ir no Braz. E é isso, tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!